Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Aí, ó. Isso que dá a chamar louco para aparecer na TV. Lá do canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E é muito engraçado ver ele falando de louco, porque ele é o mais louco que eu vejo aqui no YouTube. Ah, não. Ele é até o Orochim. Bom, de qualquer forma, vamos ver o que ele vai estar falando a respeito aí, tá? Bom, não sei de quem ele estará falando exatamente. Tem até também, mas eu não sei quem é aquela pessoa. Não sei se é uma pessoa conhecida ou não sei se é uma pessoa aleatória, tipo eu. Mas bora acompanhar essa parada aí, dá um confere aqui junto com o negão, beleza? Com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão se inscrever no canal. Ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa, Black Sharks aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos, me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Maria. Hum, comidinha, que gostoso. Que tudo gostoso. Ah, gente, eu vou falar uma bobagem agora, tá? Dá tesão. Dá tesão no pinto. Ai, gente, que vergonha que eu falei. Eu amo. Programa de culinária na TV. A cozinha é um ambiente onde tem faca, tem fogo. A cozinha é um lugar de muitos perigos. E aí o que que pensaram? Pô, vamos botar uma câmera? Daí tá a câmera gravando, a pessoa perde um dedo. Ali, né, a pessoa queima a mão. Vai pro hospital, morre. É muito divertido. O que a gente vai ver aqui hoje é isso. A gente se matando nesse programa. Mas é catástrofe. E a gente tentando sobreviver, gente chorando. Mas só coisas boas. É claro, porque eu não sou eu. Com certeza. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Magazine. A nutricionista. Ela vai nos ensinar a fazer dois tipos de suco. A couve também, porque você pode plantar numa hortinha. Qualquer vazio que você plantar, ela vai dar. Vai dar. E é importante também... Ai, meu Deus. Mano, esqueceu a merda do... Nossa, é muito triste. Meu Deus do céu. Olha a face dela. É um sentimento de derrota. É um sentimento pesado, um sofrimento. Eu espero que ela encontre a lua e consiga superar isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tem problema. Não tem problema. Tem problema, sim. Tem problema, sim. Você pare de mentir. Tem problema que ela não vai esquecer esse trauma nem com muitas sessões de psicólogo. Desculpa. A menina vai ter que mastigar e digerir esse episódio aí pelo resto da vida, tadinho. Então tem muito problema, sim. A gente tá lidando aqui com vidas humanas. E sem agrotóxico, sem nada. E é importante também... É importante tampar. É. É importante colocar a tampa. Na verdade, essa é a única coisa que realmente importa, assim. O resto é meio secundário. Deixa eu ver aqui. A gente tem alguma materinha, alguma dica de casa? Só pra gente dar uma ajustadinha aqui. Vamos pro intervalo, então? Olha, eu vou falar do fundo do meu coração que eu fiquei preocupado com você agora. Eu vi a sua carinha. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Erra é humana. Todo mundo tá sujeito ao erro. Você vai superar. Você vai vencer isso. Acredita? Se apegue à fé. Se apegue à fé, menina. Confia em mim. Você não tá sozinha, tá? Tem muita gente torcendo por você. Se apegue à esperança, tá? Você vai superar. Agora, meus amigos, eu vou mostrar uma cena que me deixou literalmente três noites sem dormir. É sério. Três noites sem dormir. Dia e noite, tá? 76 anos. A Fátima Bernardes levou um garçom no programa dela pra falar sobre a sua profissão, né? Falar como que é ser garçom, os desafios, as dificuldades, as maravilhas até do que é ser garçom. Ela convidou até um especialista, né? Um estudioso de garçom. Fez TCC. Fez TCC. Afonso Carvalho, 26 anos na profissão, né? Isso. Tem que ser equilibrista? Tem que ser equilibrista e rápido. E rápido? Rápido. Você acha que essa é uma qualidade importante? Qualidade importantíssima. Ele tá falando aí, nossa, pagando a maior bronca que eu já vi na minha vida. Equilibrista e rápido. Olha, pra ser garçom, você tem que ser rápido e tem que ser bom. E vai melhorando com o tempo mesmo, vai? Não, pô, com o tempo. Se você tiver uns 70 anos aí de profissão, você fica que nem eu. Vai estudando com mais craque, mais fera. Melhorando muito. O tempo é o senhor de todas as coisas. Eu tive tanta paixão, tanto treinamento, que virei, peço licença aqui, Deus. Melhorei muito. Nossa, conforme a gente vai treinando, a gente vai vendo que a gente é bom. Pagando uma bronca sinistra. Mais craque, mais fera. Melhorando muito o dia a dia, mas a gente vai ser muito. Eu me via no espelho, eu não via um homem, eu via uma máquina, uma lenda. Eu me olhava no espelho todos os dias e via o reflexo de um ser perfeito. Eu sou incapaz de errar, Fátima. Tava falando. Tava falando. Melhorando muito. Hoje eu me sinto foda. Muito foda, Fátima Bernard, sua vagabunda. Eu sou a lenda, eu sou o pica aqui. Eu sou o garçom, eu sou a força. Qualquer pessoa que tava assistindo isso daí, tava se emocionando com esse testemunho fortíssimo. Tem que ser equilibrista e rápido. Nossa, o garçom tem que ter tudo. O garçom tem que ter paz de espírito. Tem que dominar todas as potencialidades da mente. Exige muita coisa ser garçom. Muita coisa não. Vamos falar a verdade, exige tudo. Daí o especialista foi falar. Ele queria falar. Ele tava segurando. A palavra garçom vem do francês, significa rapaz, né? Mas é uma profissão extremamente interessante e mexe com o cérebro nas suas diversas habilidades. Então, um garçom bom, ele tem que ter atenção, ele tem que ter uma boa memória de curto prazo pra saber o que os clientes estão querendo, saber o cardápio do dia. Memória de longo prazo pra muitas vezes reconhecer os clientes que usualmente vão no lugar. O especialista, pô, me arrepiou. Foi só ele abrir a boca que, olha, emoção a mil. Me emocionei mesmo. Significa rapaz. A palavra garçom significa rapaz. Porque é isso que o garçom é? Um menino cheio de sonho, cheio de vida. A profissão do garçom não é a resposta, Fátima Bernardes. É a pergunta. E mexe com o cérebro nas suas diversas habilidades. O garçom é a profissão mais difícil e complexa que existe. Se um garçom aparecer aqui do meu lado, eu vou tirar minha bunda pra fora. Eu tô prometendo pra todos vocês, tá? Eu tô prometendo pra todos vocês, eu vou tirar minha bunda pra fora e eu vou dar. Eu vou dar. O especialista falou. Meus amigos, o que acontece quando você erra? Quando não era permitido errar. Querendo saber o cardápio do dia, a memória de longo prazo pra muitas vezes reconhecer os clientes que usualmente vão no lugar. E uma coordenação motora e força e equilíbrio. O garçom tá pronto pra te ajudar. É impressionante como você ser bem tratado e influenciando. Nossa, refeição. Meu Deus! A sensação que ele tá sentindo nesse momento é a mesma sensação que o inventor da bomba atômica sentiu quando ele viu sua invenção sendo usada. É a pura sensação de culpa. A culpa vai corroer a alma desse homem por toda a eternidade. Meu Deus! Eu peço que você ache conforto no seu coração. A dor que ele tá sentindo. O sentimento escuro dentro dele, o buraco no peito. É uma dor tão grande, mas tão grande. É uma dor que ele vai ter que carregar pelo resto da vida. E ele sabe disso. Dói pelo trauma. E dói porque ele sabe que a superação é impossível. Ih, rapaz. Não supera. Não, isso daí não supera nada. Eu já vi gente sofrendo. Mas isso daí não dá pra superar nada. Ele chegou pagando a maior bronca. Nossa, eu sou o super-homem. Eu sou o Gênesis. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o princípio. E daí chega na hora, sabe? De mostrar mesmo. Segura uma bandejinha ali. Nossa, gente, é trágico. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha. Ai, mano. Dói porque ele sabe que não caiu prato no chão. Caiu o sonho. Caiu no chão junto com os pratos. A felicidade que ele sentia exercendo a sua profissão. Bom, pessoal. Depois desse episódio, infelizmente ele se afastou do seu ofício. E virou gerente de casa de bingo. Ali em Florianópolis. Porque sempre que ele tocava numa bandeja, vem um flash. Desse momento, desse episódio. E isso dali é uma série de sintomas, né? Convulsão. Enfim, eu não quero entrar em detalhe. Eu vou poupar a privacidade dele. E fica a lição, pessoal. Jamais pague bronquinha. Tá. Pagar bronquinha é extremamente perigoso. Chega no lugar e fala assim, ó, eu não sei muito mexer com bandeja. Eu não sei muito bem como segura. Porque daí qualquer porcariazinha que você for fazer, já vai impressionar. Força, meu amigo. Que a paz esteja com você, viu? Até a próxima. Mano, na moral, deu pena do cara, mano. Vou ser sincero pra vocês. Deu maior pena, cara. Cara, mano. Eu senti a dor do cara aqui, mano. Sério mesmo. De boa. Mano, eu acho que isso daí já é ruim acontecendo. Normal, sem estar na TV. Ainda mais na Globo, tá ligado? Aí, do nada, tu vai lá no programa e fala que não. Porque eu vou equilibrar. Eu sou o cara. Já tenho não sei quanto tempo de experiência. Que não sei o quê. E bababinha, babababababa. Ui. Ui. E aí, chegando a hora. Mano, não foi comigo e eu senti vergonha. Imagina o cara que tava lá naquela situação. Meu Deus do céu. É verdade. Mas é, né, meu irmão? É melhor chegar na humildade do que chegar falando que tu é o cara falando que tu sabe fazer tudo. Chegando lá, não sabe fazer nada. E aí, não faz merda. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do Felcão aqui na descrição do vídeo. E você já sabe também como é que funciona. Se vocês quiserem mais vídeos aqui, é só deixar nos comentários. Se quem tiver like, outros comentários ou pessoas pedindo a mesma coisa que você. No caso, bastante gente pedindo a mesma coisa É o que eu estarei pegando pra ver também, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos Eu aguardo mais vídeos, até a próxima E valeu Se inscreve no canal do Negão É o melhor que você faz A espada dele é forte demais Ai gente A espada dele é forte Alexandre Maria Aaaaaaah